Oi gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal e deve tá, acho que tá um eco aí, né? Tô até gaguejando. Ó, tô aqui na parte da frente da casa que tá sendo reformada. Finalizei o vídeo anterior contando pra vocês como que foi o meu retorno no cirurgião geral. Então se você não assistiu, volta, né? Assiste o vídeo anterior pra você entender um pouquinho de como foi. E também falei de uma ocorrência que nós tivemos aqui, né? Que infelizmente não vai dar pra fazer a reparação disso. Tem coisas que a gente consegue corrigir, outras infelizmente demanda muito custo e a gente não consegue. Então já vou iniciar esse vídeo aqui mostrando pra vocês, né? Tudo que aconteceu, algumas coisas aí que não deram certo, outras que deram, né? Graças a Deus. E vou dar uma geral, gente, aqui em casa, pra tentar deixar assim o ambiente bem habitável, porque sinceramente não está. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá por aqui. Convido você a ficar alguns minutinhos comigo aqui nesse vlog. E convido você que não é inscrito a se inscrever. Caso você goste, se identifique com o meu conteúdo. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E chega de conversa, porque hoje tem muita coisa pra fazer. E bora lá pro vídeo. Deixa eu fazer um resumo aqui com vocês, né? Do que nós fizemos aqui. Então, ali tínhamos um banheiro. A gente desativou, derrubou esse banheiro pra ganhar mais espaço. Ali, olha, tinha até a janelinha que nós já fechamos. Aqui nós tínhamos uma porta de gesso, que é o que dividia a minha casa pra lá, do salão da minha mãe pra cá. Essa porta também, né? Foi retirada. Aqui tinha a porta que dava acesso à casa da mãe, que também foi fechada. E virando aqui, eu fiz a retirada da janela, né? Aqui já tinha uma janela, muito boa inclusive, mas ela era mais baixa. E colocando um sofá, não o que eu tenho, mas um sofá de uma altura padrão, porque nós pretendemos trocar o nosso mais pra frente, o sofá ia ficar mais alto do que o nível da janela. Só que também não dava pra colocar a janela mais pra cima, porque bem aqui passa uma percinta, então não dava pra mexer. Então, eu pedi pra tirar a janela e aqui eu encomendei um blindex, né? Sob medida, pra colocar, pelo menos fica tudo certo. Então, basicamente resumindo, né? Essa parte que nós fizemos e o piso. Tirei o outro piso, pedi pra trocar o piso, mas não ficou legal. O assentamento do piso não ficou bacana, sabe? A gente percebe que o nível não ficou muito bom. Às vezes, diferença, sabe? Um mais alto do que o outro. E o principal, gente, que aconteceu... Aqui tá com madeira ainda, mas olha, nós ficamos com um degrau de um cômodo pro outro. Por quê? O piso daqui, ele deveria ter sido, ter acompanhado o nível da casa. E não foi. E nós só ficamos sabendo isso ontem, na hora que o pedreiro foi colocar a soleira. E aí, a opção que ele me deu é deixar uma soleira inclinada. Então, ele ia ficar inclinada, né? Ele ia ficar mais baixa aqui e mais alta lá. Acompanhando o nível aí dos dois pisos, que não estão nivelados. Ou deixar o degrau. E a gente não teve opção. Eu não queria deixar, né? Inclinada. Deixei esse degrau. Então, essa parte aqui, a gente ficou... Assim, bem decepcionado, pra ser sincero, né? Ficamos bem nervosos ontem. Enfim. Mas, já foi. Foi o que eu falei pro Clayton. A gente vai precisar engolir isso. Tem algumas coisas que a gente precisa engolir. Porque, imagina, já foi difícil, né, gente? Dinheiro não tá fácil pra ninguém. E aí, imagina, eu ter que comprar todo o piso novamente, todo o material, pagar outra mão de obra, pra fazer aí da forma nivelada que a gente gostaria. Então, não ia dar certo, né? Aqui, também, a gente gostaria que o pedreiro tivesse retirado, né, esse acabamento em piso. Que, na época, o pai fez. Tivesse requadrado direitinho. Mas, acabou não dando certo, né? De fazer. E aí, nós mesmos vamos ver o que a gente faz aqui. Essa parte, só pra deixar claro, né? Essa parte, a gente gostaria que ele fizesse depois. E acabou não dando, tá? Aquela porta da cozinha também foi fechada. Tá vendo? Só que, por isso que eu falei pra vocês, que aconteceu algo aqui, que já aconteceu conosco. Lá atrás. Quando o marceneiro, pela primeira vez, o outro marceneiro veio instalar o armário. A minha cuba, gente. A minha cuba foi destruída. Foi destruída. Aqui, ontem, a gente via... Tava sujo, né? Acho que sujou o cimento que caiu aqui. No limpar, ele foi pra minha pia. E foi tirado o excesso. Só que, depois, eu tentei tirar o restante. Eu acho que, pelo vídeo, não vai dar pra ver. Mas, assim, a minha cuba, ela tá destruída. Por quê? Gente, é cimento, tem areia, né? E estragou. Estragou. Porque, pra tirar... Aí, secou aqui uma crosta. E, pra tirar, não tem jeito. Você tem que esfregar. E aqui, isso aqui, tava... Ó, chegou a oxidar. Não saía. Tava preso e não saía. E aí, o Cleito puxou com força. Mas, olha. Chegou a estragar, gente. Eu fiquei muito chateada. O Cleito ficou muito bravo. E aqui, é um gasto que, realmente, a gente não tava esperando. Então, eu não sei o que que eu vou fazer. Não sei se eu vou deixar assim. E olhar pra todos os dias pra isso aqui. E ficar muito nervosa. Ou se eu vou entrar numa conta aí não programada e vou comprar outra cuba e vou pedir pra trocar. Aqui, também, tem uma... Não vai dar pra ver no vídeo, mas, olha. Uma varia aqui. Tá vendo? Na minha pedra. Ó. Também não sei, né? O que que aconteceu. E é isso. Né? Então, aqui, mostrando pra vocês algumas coisas que a gente viu que, infelizmente, não deu certo. Ó. Aqui, o Cleito vai precisar dar uma lixada também nesse cimento. Porque ele ficou um pouquinho acima do nível aqui, ó. Ele ficou um pouco acima do nível do azulejo, entendeu? E o Cleito vai maciar aqui. Só que vai ter que dar uma lixadinha. Ou a gente vai precisar passar a massa cobrindo esse azulejo aí nessa parede toda. Vamos ver o que que a gente vai fazer. Acabou dificultando um pouco, no final das contas. E assim, né, gente? Algumas coisas que não deram certo, a gente consegue corrigir. Por exemplo, a Cuba, eu não pretendia ter esse gasto agora. Porque não é barato pra trocar, né? Pra comprar. E a mão de obra também, pra realizar a troca. Ela, da outra vez, se eu não me engano, é... O marceneiro, porque aí o marceneiro assumiu o erro. Ele pagou, acho que, 250 na mão de obra pra realizar a troca. Então, assim, só que isso, se a gente não fizer agora, se a gente resolver ficar com a Cuba assim, por algum tempo, é mais fácil cuidar, é mais fácil de corrigir, né? Aquele acabamento na porta, ali, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer, né? Agora, o piso, esse tirou a gente do eixo. Porque não dá pra gente trocar. Imagina, não tem como agora a gente investir nisso, né? É assim, gente, é suado. É muito suado pra gente conseguir as coisas. É tudo simples, né? Vocês estão vendo e vocês vão ver no final das contas. É uma reforma simples. É tudo simples. Graças a Deus, não nos falta nada, né? Graças a Deus, a gente trabalha, a gente batalha, a gente vai atrás, a gente conquista. Mas, mesmo sendo simples, a gente quer que seja bem feito. Porque se você paga mil, você tem direito, né? De que algo seja bem feito, igual aquele que pagou 50 mil. Porque o combinado é o justo, certo? Então, pra mim, é assim, né? Se você cobrou mil pra fazer, de mim, e você cobrou 50 mil pra fazer do outro, você precisa entregar o mesmo resultado, né? Por quê? Porque, independente de ser algo mais simples, de ser uma casa mais simples, a pessoa, ela tá te pagando. Às vezes, pra ela conseguir esses mil, ela trabalhou até mais do que aquele que tem os 50 mil. É só um exemplo, tá bom? Que eu estou dando. Mas, nós ficamos bem chateados. E eu tenho mania de falar com a mão, gente. Vocês desculpem, o celular às vezes balança quando eu tô com uma mão só. Porque parece que o Cleito que fala, se amarrar as minhas mãos, eu não falo. Porque eu tenho mania de ficar falando com a mão. Enfim, gente, falei pro Cleito que isso a gente vai ter que engolir. Rezar pro restante dar certo. E vamos ver o que que vai ser, como que a gente vai tocar. Mas, bora lá, gente. É sexta-feira. Eu quero deixar a casa em ordem, né? Pra hora que o Cleito chegar. Ainda falei pra mãe, a hora que ele chegar. Vamos ver se a gente faz um petisco, alguma coisa. Pra dar uma relaxada, uma desestressada. Porque não adianta ficar arrastando o estresse por dias e dias. Porque só faz mal pra gente mesmo, né? E vamos ver como que tá essa casa pra cá, né? Tiramos a lona ontem da geladeira. Ficou bem protegidinha o fogão. Aqui ainda vou tirar a lona. E aí eu falei que depois, a hora que o Cleito for lixando, for mexendo. A gente vai tampando as coisas, né? Aos poucos. Mas olha, gente. Tá uma bagunça. Tudo foi colocando aqui em cima. O sofá veio aqui pro meio da sala. Por quê? Essa é a nossa passagem agora, né? Mais próxima ali pra lavanderia. As plantinhas também eu vou ter que pegar depois. Uma hora pra dar um carinho pra elas. Pra tirar a poeirinha. Essa folha, ó. Acabou rasgando. Não corre pra cá. Mexe pra lá. Ela deu uma rasgadinha. Mas também acontece. Também não dá pra gente ficar assim. Nossa, é colocando defeito em tudo. Tem coisas que acontecem. Meu banheiro tá precisando de um banho. Vou tirar tudo, né? Pra lavar. Roupa de cama. Esse dia eu tava na mãe. Eu dormi, acho que três dias na mãe. O Cleito dormiu um dia só lá. Acabou ficando por aqui mesmo. Vou tirar tudo pra limpar. E tá desse jeito. E eu falei pro Cleito. Graças a Deus que eu tirei tudo. Encaixotei tudo, gente. Porque senão... Penso tanto de coisa que eu ia ter que lavar agora. Principalmente os enfeites, né? Os enfeites estando aqui. É bem mais fácil pra limpar agora a casa. Porque tudo... Tira roupa de cama. Tira roupa de banho. Coloca móveis no lugar. Limpa o chão que tá precisando. Lava banheiro. E pronto. Tá tudo certo pra próxima etapa de sujeira. Por quê? Muita sujeira ainda vai acontecer aqui, gente. Muita coisa vai acontecer. Mas bora lá. Bora lá cuidar de tudo isso. Já separei meus ajudantes ali em cima. E hoje eu vou gravar pra vocês assim mesmo. Eu nem vou ficar acendendo luz auxiliar, sabe? Porque não tá nem dando pra transitar na casa direito. Vou limpar por cômodo, né? E como eu falei, uma limpeza simples pra sujar amanhã. E vou deixar o banheiro por último. Porque o banheiro eu acho que vai me dar um pouco mais de trabalho. E aí vai ser móvel, chão, tirar as coisas pra lavar. E tá tudo certo. E aí vai ser móvel, chão, tirar as coisas pra lá. E aí vai ser móvel, chão, tirar as coisas pra lá. Obrigado.